Fala galera, Márcio Navarro na área, beleza? Estou aqui com a lenda viva da dublagem, meu camarada Anderson Araújo. Anderson, vou te fazer uma pergunta muito simples pra galera que é inscrita aqui no canal e quer saber. O que que você, por exemplo, acha que uma pessoa tem que ter pra ser um bom dublador em início de carreira? Fala tu. Cara, em início de carreira eu acho que ler bastante, prestar atenção, se possível em outros dubladores das antigas, ler. Eu fazia muito exercício de ler jornal e olhar pra TV, ler jornal e olhar pra TV, que é o tempo que você olha pra boca do ator e volta pra leitura rapidamente. Então assim, encaixando essa técnica, você une a sua arte como ator, o seu talento e aí você coloca isso em prática. Sem medo de se arriscar, se lancem, se joguem, tentem, arrisquem. Se não der, volta e faz de novo e não se prenda ao texto. Imagina que é você que tá ali e manda ver. Fecha o personagem e você chega lá. Eu tô indo, eu tô quase lá. É isso aí, galera. Bastidores da dublagem. Com Marcio Navarro e Anderson Araújo. Um abraço. Valeu. Fui, bom. Bom. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri